E agora a gente fala sobre esporte, sobre investimento nos bairros, porque a Prefeitura de Três Lagoas está construindo áreas de lazer e espaços para a população nos bairros, inclusive arenas de esporte. Para a gente falar um pouquinho sobre esses investimentos, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário municipal da Juventude, Esporte e Lazer, Antônio Realino. Secretário, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, Cristina, bom dia, Totó, bom dia a todos os colaboradores do SN Notícias, bom dia a nossa população de Três Lagoas que nos ouve nesse momento. Bom, secretário, vamos falar então desses investimentos. Sexta-feira agora tem inauguração já, inclusive de uma areninha. É, Ana, sexta-feira a gente conversou com o prefeito, a areninha lá de futebol society, de gramado sintético, está pronta, da Vila Piloto. Também está finalizando ali do bairro Montanini, né? Faltam alguns detalhes lá para acabar de ajustar, de iluminação. É, esse projeto, é um projeto importante, né? Do, em parceria com o governo do estado, projeto MS Bom de Bola, aonde iniciou isso no governo Reinaldo da Zambuja, o prefeito foi a Campo Grande, depois eu voltei a Campo Grande junto com ele. A gente, a princípio, né? Era os setenta e nove municípios, cada um ia ganhar uma areninha. E aí o governador disponibilizou essa arena, mas o prefeito brigou, bateu o pé, até discutiu em relação à importância de Tralagoso, né? Nós colocamos que Tralagoso é uma cidade diferenciada, não só pelo número de habitantes, mas pela própria arrecadação, pelas indústrias que estão instaladas aqui, a gente, o prefeito bateu o pé e nós conseguimos, né? Três areninhas, que é essa do Vila Piloto, do Montanini e do Balneário. E é até importante esclarecer a população, né? Que isso é uma parceria onde o município, a gente agilizou o terreno, né? E fez a base de concreto, que tem que ter uma base de concreto, né? Com uma espessura aí de oito, acho que oito a dez centímetros. E o governo do estado veio, colocou esse gramado, né? Chamado grama sintética e o alambrado, arquibancada e a iluminação. Então, é uma parceria que deu certo e você vê a importância, né? Felicidade da gente já várias vezes acompanhando, né? A construção dessas arenas, as crianças, a população feliz da vida. Então, eu entendo assim que vai ser muito importante, porque nós vamos abrir, né? Mais uma opção de lazer nos bairros da nossa cidade. E além dos outros campos que a gente está fazendo também alambrado, vestiário, mas eu gostaria de convidar aqui vocês da imprensa, convidar a nossa população, em especial ali da Vila Piloto, que na sexta-feira agora, dia 4, né? Às 17h30, nós vamos fazer essa inauguração lá, com o prefeito, os vereadores, enfim. Toda a comunidade do bairro e a população que quiser ir lá prestigiar. E é importante realmente, né, vereador? Porque evita que essas pessoas tenham que ir para outro bairro, que tenha campo, a área de lazeiro, procurar um dos ginásios. É importante que cada região tenha o seu espaço de lazeiro. E a gente tem visto isso aumentando na cidade, com a construção das praças, com a academia ao ar livre, né? Quadras também para a população. E a gente sabe da importância do esporte, do lazer para a ressocialização das pessoas, né? O convívio, né? É o esporte, né? O esporte é qualidade de vida. Nós temos evoluído muito o esporte. O prefeito Andréio tem cobrado isso para que a gente possa estar aumentando, não só aumentando os investimentos, mas também dando à população de Tralagoas uma melhor qualidade de vida. Porque, eu sempre digo isso, né, porque o esporte eu entendo como um agente social de transformação de vidas, né? Ele transforma. Tanto é que você vê que o Tralagoas está sendo destaque em todas as modalidades esportivas que disputam a nível estadual e a nível nacional. E até internacional. Ontem, por exemplo, nós assinamos ali um documento que nós vamos ajudar o Thomas, né, que é de Karatê, tem 12 anos, vai fazer 13 anos, ele vai fazer uma competição de Karatê, sul-americana, né, no Chile. Então, você vê um garoto com 12 anos de idade, através desse apoio que a Secretaria está dando, né, a todos os esportistas do nosso município, a gente consegue alcançar, como os outros atletas da seleção nossa de base, de futebol, das escolinhas, o jogador indo para o Santos, para o Flamengo, para o Red Bull, para o Fluminense. Então, isso mostra que estamos no caminho certo. E, se Deus quiser, a gente vai evoluir ainda mais, porque a população de Tralagoas merece. E esse é um compromisso da gestão Anjo Guerreiro, em fazer o melhor, não só na Sejuvel, né, na pasta do esporte, como todas as outras pastas dos meus colegas secretários. No Balneário também, nós vamos ter uma areninha, então. Essa ainda não está pronta. Não. Essa está em fase de construção ainda, mas eu acredito que nos próximos dias ficará pronta, e acho que até o governador vende para essa inauguração. Então, lá vai ser muito bom, né, porque já está fazendo um movimento ali nos domingos, de tardezinha, a gente vai organizar torneios ali, até competições. Então, essa areninha, ela é muito top. É aconchegante e o número é reduzido de atletas, né, no caso do grupo que vai jogar, e a gente possa ficar alternando, né, ali fazer essas competições, não só nos bairros aqui, como também no Balneário. E temos algumas areninhas aqui, Ana, mas é cobrado, né, e não é barato. Cerca de 300 a 400 reais, os empresários aí que construíram essas areninhas. E aí, não. A Sejuvel, a gente vai disponibilizar isso de forma gratuita, né. Só deixar bem claro, Ana, que é igual na situação da Vila Piloto. Nós estamos, já vamos entregar essa areninha. A gente está fazendo uma parceria com a comunidade do bairro, né. Quando tem associação de bairro, ou se não tem associação, um clube que tem no bairro, a gente vai fazer essa parceria. Ela é toda fechada, tem cadeado, né, durante o dia provavelmente vai ficar aberto. E também vai ser agendado, né, através da Secretaria da Sejuvel, esse espaço para que outras comunidades, outras regiões da cidade, outros bairros, possam também usar. É só fazer, ir até a Sejuvel, ligar e fazer um agendamento que a gente vai disponibilizar. Então é para a população. Pois é. Que seja feito, Anjo Guerreiro, que é isso, que seja feito, né, de forma com que todos possam usar. A Margarete Lopes, ela pergunta justamente isso, né. A Margarete, que é lá da Vila Piloto, se a Sejuvel, que vai ficar responsável, né, por essas arenas. É. Agora isso nós vamos fazer através de agendamento, só que, tipo assim, Ana, vai a prioridade, até porque a comunidade de lá, que mora lá, está mais próxima, ela vai ter essa prioridade que vai usar mais. Mas a gente vai fazer esse agendamento contra outro bairro, outra equipe que quiser usar, evidentemente que vai ficar à disposição da Sejuvel também, porque a gente vai fazer eventos aí também, campeonatos, a gente pode fazer uma rodada lá, enfim. Mas em termos de segurança, até porque a Margarete está falando, olha, é importante realmente inaugurar logo por conta de vândalos, né, que acabam furtando, fiação, enfim, pulando a grade. Quem que vai tomar conta desses espaços? Isso é o problema, né, a gente vai, não tem como, né. É o próprio efeito e a gente vê dificuldade em você colocar um vigia em cada órgão público, em cada núcleo desses. Por quê? Quando é um prédio que tem muitos equipamentos, aí você acaba tendo que ter realmente o vigia. Mas ali é um espaço aberto, né, é difícil você controlar, até porque hoje você mexer com essa situação, assim, de você contratar a vigia, é complicado, um dia não vai trabalhar, fica, enfim, é muito complicado. E a gente quer até fazer aqui um apelo, eu quero fazer um apelo em nome da gestão, né, do próprio prefeito Anjigueiro, que isso não é só da Sejoveira, de todas as outras secretarias, que é preciso a população se conscientizar e ajudar a cuidar, né. Porque, na verdade, você vê uma situação que está acontecendo nos parquinhos, não é criança, porque a criança, ela não tem essa maldade, não tem essa índole. É marmanjo, é drogados que vai, porque um brinquedo, por exemplo, dessas praças, um brinquedo desse, ele não quebra com o peso de uma criança, que pesa aí de 10, 15, 20 quilos, então você vê, às vezes você vê marmanjo, depedrando o patrimônio público, aquele, ah, mas é meu, ah, mas esse aqui é do povo, é do povo, mas tem critério, tem lei que rege. E tem que cuidar, não é porque é do povo quebra, né. É dinheiro público, não é dinheiro de um cidadão, é dinheiro de 135 mil habitantes que está ali. Então a pessoa tem que ter consciência e ajudar a cuidar também. É que eu falo sempre, onde eu passo aí nesses núcleos nossos, eu peço, ajude a cuidar, se ver que realmente tem alguém bagunçando e achar ruim, não precisa, liga, sai ali, pega o telefone, liga no 190, chama a polícia, enfim, é preciso cuidar, por quê? Porque é dinheiro público que está sendo colocado ali, Ana, e infelizmente, né, existe ainda pessoas, né, vandos que não pensam assim, ele acha que isso aqui é do povo, chega junto, detona, acaba, então dificulta. Então o apelo que eu faço, né, é que a gente está entregando o esforço, né, da gestão Ângelo Guerreira de entregar, de fazer a política de entrega, mas é preciso também que tenha contrapartida da população no sentido de cuidar, de zelar, que é um bem público, que vai servir para os nossos filhos, vai servir para os nossos netos. Então é importante e ter essa preocupação em realmente cuidar. Você vê, na Vila Pilota, além da Areninha, a gente construiu lá, com o pessoal da infraestrutura, uma quadra de areia, de vôlei, de praia, né, muitos atletas de lá saem para vir na Lagoa, né, treinar, jogar, então você vê, já tem essa facilidade lá. Então é importante isso, é cuidar, ajudar a zelar do que é nosso, e nosso é população de Tralagoso, não é de uma pessoa. Com certeza, né, a gente tem visto aí várias praças em construção nos bairros da cidade, academias ao ar livre serão instaladas em vários pontos, isso é comodidade para as pessoas, evita que as pessoas tenham que sair do seu bairro para ir em outro bairro ou para o centro da cidade, cada região vai ter a sua área de lazer, a população sempre cobrou muito isso, né, espaços de lazer, agora é importante que a comunidade, a população que mora próxima ajude também a cuidar. Se vê algo errado, chama a atenção de quem está fazendo errado, se for marginal, chama a polícia, entre em contato com a polícia, é importante realmente cuidar do que é da gente. Então, sexta-feira, secretário... Às 17h30, na Vila Piloto, ali é próximo, ali é onde tem o centro comunitário, é ao lado da escola estadual. É bem no centro, né, ali da Vila Piloto, é uma obra muito bonita, está de parabéns à comunidade da Vila Piloto, parabéns à gestão Anjo Guerreiro, que faz realmente com que as coisas aconteçam na Tralagoso. Então, vai ser com certeza uma festa bonita, e a gente vai, ali a partir de sexta, disponibilizar ali para que a comunidade possa usar e fazer um bom uso, né? Até porque nós fizemos ao lado ali também, a gente restaurou um campo de futebol de terrão, né, que tinha ali, organizou, está show de bola lá. É uma área de lazer que a população vai poder usufruir. Maravilha, obrigada, secretário. Eu que agradeço, Ana, e tem mais novidades aí. Nós temos novidades de uma parceria com o Natação também, com a Universidade Federal, já assinamos o convênio, e já está disponibilizado para os servidores, para a população em geral, já foram feitas várias inscrições, a secretaria está de portas abertas lá para atender toda a nossa população e fazer o melhor que é a políticas públicas que venham realmente de encontro aos interesses dos nossos cidadãos. Pois é, o senhor falou da natação, a gente viu que teve uma procura muito grande à natação, né? Isso mostra que se tem espaços, as pessoas querem realmente fazer esporte, né? É, natação, hidroginástica, né? Você vê a dificuldade, porque hoje as academias, que têm piscina, ela cobra em torno de R$ 250,00 por mês. Então, nós somos considerados, né? Somos considerados não, nós somos a cidade das águas, né? Estrela Rússia é praticamente uma ilha cercada por água. E não é justo, você vê às vezes um pai de família que é assalariado, ele não tem como pagar o filho, aí às vezes acontecem afogamentos aí nos rios, nos lagos nossos. Então, a gente está numa luta aí, numa luta incansável para que a gente possa ter uma piscina própria, uma piscina semiolímpica, como já foi anunciado, o projeto está pronto, né? A gente está capitalizando aí recursos, o prefeitão de Guerreira, através das parcerias aí com o governo do estado, para a gente, para a gente possa construir essas três piscinas. Mas, enquanto isso não aconteça, a gente já fez, providenciamos essa parceria com a Universidade Federal, e a piscina ali está disponível para que a gente possa estar aí dando atendimento aí à hidroginástica, à natação, ensinando as nossas crianças a nadar. E o estádio da Adem, com a reforma vai começar com a Ana? Está pronto também, Ana, agora é com o chefe, né? O prefeito está também procurando aí canalizar esse recurso, que ali não é uma obra barata. Às vezes, muita gente fala, é tanto dinheiro, é trelagos, vai arrecada um bilhão, mas para você ter uma ideia, o orçamento da Sejuvel, de um ano, ele não paga essa reforma que vai ser feita da Adem, que vai ficar em torno de 17 milhões. Então, você vê o quão, assim, é importante a população ser informada disso, e, às vezes, a gente ouve um ou outro falar, é muito dinheiro, é muito dinheiro, mas 50% praticamente é gasto com folha de pagamento. Aí tem a educação e a saúde que o governo municipal, o prefeito, coloca mais recursos dentro desse orçamento para atender a demanda. E assim mesmo não é fácil, você vê a situação dos remédios, a população reclama, reclama com razão, mas como que o prefeito vai fazer? Vai comprar na farmácia, chegar, não é fácil, não é fácil, assim, a gente tem uma legislação para cumprir o próprio Ministério Público lá no passado, você lembra disso, que teve parlamentar que denunciou, porque a prefeitura fez um contrato emergencial de comprar remédios, acho que em três farmácias na cidade, fez a denúncia e a própria virou uma ação na justiça, então não se pode simplesmente pegar o dinheiro público, eu vou comprar ali porque está faltando aqui. Então você tem que ter planejamento, tem, mas tem uma tabela aqui do governo federal, através do Ministério das Rúdias, que não libera para você comprar se não for dentro daquela tabela. Então você vê a dificuldade, o prefeito, se quiser comprar, ele vai ter que pedir para a justiça, para o Poder Judiciário autorizar para se fazer essa compra. Então a gente sabe, entendo realmente a dificuldade, que é coisa difícil você ter alguém na família doente, que precisa comprar um remédio, e que não tem o remédio. Você não tem o dinheiro e não tem o remédio na Unidade Básica de Saúde. Mas a população tem todo o direito de reclamar, mas tem também entender que o prefeito, se ele incorrer em qualquer, o prefeito não, o gestor, em qualquer um descuido aqui, ele corre o risco de responder a improbidade e de ter penas duras em relação a isso. Então, a administração, através da minha amiga secretária de saúde, Elane, está cuidando para poder tentar achar um meio para poder agilizar esse problema de falta de medicamento. E se Deus quiser, em breve vai ser resolvido isso.